8h15 da noite, a Douglas Magalhães de novo aqui ao vivo pra que você continue sendo o telespectador, a telespectadora mais bem informada de Sergipe logo depois de Douglas Magalhães. Eu vou dar a primeira exclusivíssima, a mais forte, a mais grave, que envolve governo do Estado e chama atenção na Assembleia Legislativa, Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado. 8h16 da noite, Douglas. 8h16, Gilmar, olha, nós tínhamos uma pauta com o doutor Oswaldo Rezende, diretor aqui do DENARC, Departamento de Narcotráfico de Combate ao Tráfico. Mas há uma informação de que ele foi almoçar exatamente agora, porque a tarde foi de muito trabalho para os agentes, para o delegado. Logo no início da tarde, os agentes do DENARC receberam informações de que um homem e duas mulheres estariam em um ponto de ônibus às margens da BR-235, em atitude suspeita, com uma sacola, e a denúncia dizia que o homem estaria armado. Os policiais, juntamente com o doutor Oswaldo Rezende, diretor do DENARC, foram até este local. Lá chegando, os policiais partiram para uma abordagem. O homem reagiu, atirou duas vezes contra os policiais. Houve uma intensa troca de tiros. O homem saiu ferido, foi levado para o hospital, mas não resistiu e morreu. A polícia prendeu uma mulher e a prendeu uma menor de idade. E resultado da operação? Quatro quilos de maconha apreendidos, um quilo de cocaína e nove mil e quinhentos reais que estava em poder do traficante, além, é claro, de uma arma de fogo com a qual ele reagiu à abordagem policial. Isso aconteceu no início da tarde. O doutor Oswaldo Rezende trouxe a menor e a mulher maior de idade, que ainda não temos a identificação aqui para o DENARC. A mulher foi autuada em flagrante, a menor mandada para a delegacia de menores. E há poucos instantes foi que o delegado teve que ir para casa almoçar, nos pedindo desculpa, é claro, mas nós os parabenizamos pelo trabalho realizado juntamente com os policiais na tarde de hoje, tirando mais um traficante de circulação. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Gilmar Carvalho é com você. Obrigado, então. Você pode ter estreado. Agora em almoço, rapaz, exatamente isso. O delegado Oswaldo saiu a poucos instantes porque não pôde almoçar logo cedo. Veio almoçar agora na hora do jantar. Obrigado.